O Observatório Social de Pato Branco realizou a solenidade de entrega da premiação aos estudantes que participaram do projeto de transparência e combate à corrupção. As crianças desenvolveram trabalhos de redação e desenhos. São temas da sociedade que as crianças começam a refletir mesmo na faixa etária em que elas estão. E também é uma forma de desenvolver talentos. O talento do desenho, o talento da escrita, estimula a criança para desenvolver potencialidades que ela tem ao mesmo tempo em que ela se torna uma cidadã crítica. O vice-presidente do Observatório Social de Pato Branco, Valdeir Garbosa, destacou que a oportunidade do projeto é despertar nas crianças este espírito de ética e cidadania. A gente está semeando lá onde pode fazer a diferença no futuro. Você sabe que as pessoas já de mais experiência, é mais difícil de mudar. Mas lá na infância, na adolescência, dessas crianças, a gente consegue fazer um trabalho para isso, para ter um Brasil diferente. Três projetos de cada categoria, desenho e redação, foram premiados. A estudante Júlia Cristina Barotin Zeferino, do Colégio Pequeno Príncipe, foi a primeira colocada na área de redação. Representando os estudantes premiados, falou sobre o que o projeto despertou nela e em seus colegas. Normalmente eu sempre assisto noticiário, essas coisas. E então, na hora, quando o professor deu uns exemplos do que poderia ser, eu pensei e daí fiz o texto. E o que se falou no seu texto? Eu falei sobre os tipos de corrupção, onde pode acontecer e como. Se você pudesse falar com o presidente da república hoje, o que você diria para ele, que é o político mais importante da nascida? Eu diria para ele prestar atenção onde acontecem as corrupções, não fazer corrupção e punir as pessoas que fazem isso. Porque não é certo, é injusto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.